Meu jovem, é aqui? É o Marachal Hermes? É. Aqui é o Marachal não. Aqui é o Marachal Hermes. Aqui é o Marachal Hermes. Aqui é o Marachal Hermes. Do outro lado, né? Ai, você é mascaro. Acabou, acabou. É o Safado. É aqui? É. Não. Não. Que otário. É do meu. É do meu. Paralho do Seixo. Eu tenho 30 pra correr lá. Paralho do Seixo. Esse apé é melhor, né? Pô, tava no meio do caminho ainda. Eu tenho 30 pra correr lá. Tu viu aí, 46. Se é a coisa que eu puxei pra correr lá. Posso te dever um real? É. Depende de você. Ele deu 47. Vou encerrar na tua frente, ó. Cinco estrela pra ele. Foi. Valeu, meu jovem. Um abraço aí, hein? Rapaziada, o cara tava tão doido. Mas tão doido. Tão doido. Tão doido. Que não sabia nem que... Não. Que nem o Marachal Hermes não. Falei, mas estrela o Hermes, cara. Não. Que nem o Marachal Hermes não. Oh, cachaça monguaça. Deixa eu ver pra onde eu vou, rapaziada. Tamo junto.